Música Alô amigo, sou meu paixão aqui do meu lado, grande intérprete da Santa Cruz. Como é que está o seu coração para iniciar esse desfile, última escola fechando a noite do primeiro dia de carnaval? Tranquilo, tranquilo, feliz, animado. A escola vem muito bonita, a comunidade vem com canto, com samba na ponta da língua. A gente vai fazer um grande trabalho, se Deus quiser. E você continua para o carnaval de 2018? Já acertou alguma coisa com o presidente? Não, aí já ainda, está muito cedo ainda. Vamos acabar primeiro o carnaval de 2017. A gente vai ter troca e já começa, não é o dia mais cedo. Até então não me falaram nada, né? Se eu vou renovar ou se eu vou ser demitido. Mas assim, espero que não, né? Não sei, mas assim, as coisas acontecem, né? Mas assim, até então, eu por mim continuo agora. Não depende só de mim, né? Então chama a galera para assistir a Santa Cruz agora que vai começar. Rapaziada, agora, Acadêmicos de Santa Cruz, Carnaval 2017, vamos com tudo. Vamos quebrar tudo. É isso aí. Tamo junto. Obrigada, bom desfile. Obrigadão. Obrigada, bom desfile. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom desfile. Obrigada. Obrigada, bom desfile. Obrigado.